Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. 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 Podemos, ao Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira em todos os mundos e nações, derramais, por toda a extensão do mundo, os lobos do Espírito Santo e realizais agora, no coração dos clientes, as parabéns que operastes no início da pregação apostólica, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigado.